Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e juntos estaremos hoje refletindo mais um pouquinho sobre o Grêmio Estudantil. Para o dia de hoje, vocês vão precisar organizar alguns materiais. Caderno ou folhas avulsas, lápis ou caneta, borracha. Para isso, daremos alguns instantes. Se inscreva no canal! Tudo organizado? Então vamos lá. O tema da nossa reflexão de hoje é o protagonismo e o espaço do Grêmio Estudantil. Para isso também daremos algum tempinho para que vocês possam registrar a data também de hoje. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Anotaram o tema? Que ótimo! Então vamos lá. Antes de iniciarmos a nossa conversa sobre o protagonismo, o que leva o estudante a querer participar do Grêmio Estudantil? Então agora vamos assistir o vídeo da diretora Eliane Fanini Meduna. O aluno que participa do Grêmio Estudantil da escola é um aluno que tem muito mais autonomia e liberdade para discutir as questões que envolvem todos os estudantes. Liberdade com os professores, com a discussão, liberdade com a direção e também com seus colegas. Ele discute, ele avalia e ele propõe ações para melhoria dentro do ambiente escolar no que diz respeito a todo o colegiado, a todo o grupo de estudantes. Assistiram ao vídeo? Muito importante as colocações da diretora, não é mesmo, professora Adriana? Foi muito, muito próxima ao que pensamos, porque o que faz o aluno querer participar do Grêmio Estudantil? Ela contextualizou exatamente as questões que envolvem essa participação. O desenvolvimento da autonomia, o desenvolvimento em querer, a vontade de participar, a vontade de fazer a diferença. E como isso faz com que os nossos estudantes desenvolvam muitas aprendizagens. Isso mesmo. E qual será uma delas, professora Adriana? Participação? Também. Autonomia? Também. Querer mudar as coisas? Com certeza. Mas, olhem lá, afinal, o que é protagonismo? O que é esse protagonismo? A participação? Será somente a participação? Não. A participação com voz. Saber falar, se colocar, saber ouvir os estudantes. Saber ouvir também os professores e a equipe gestora da escola. É a participação do estudante. Estamos falando de Grêmio Estudantil. Então, é a participação do estudante nesse espaço. Que possibilita desenvolver uma série de habilidades e de competências. Vamos conversar um pouco mais, então, sobre esse protagonismo? Vamos. Olhem bem. Como o protagonismo se caracteriza. Mas o que é essa liberdade de expressão? Bem colocado. Liberdade de expressão é ter a liberdade para falar, colocar as suas ideias, se expressar. Enfim, mas será que a gente pode falar tudo o que pensa? Sempre com muito respeito. O que eu penso deve respeitar sempre a opinião do outro. E nunca em tom de briga. Você fala o que pensa com muita educação e respeito ao outro. Isso mesmo. Então, a liberdade de expressão, que é uma das possibilidades de desenvolver esse protagonismo, que é uma característica desse protagonismo, ela é desenvolvida dentro desse espaço que o Grêmio Estudantil possibilita. Os estudantes, por meio do diálogo, vão conversar, vão expor as suas ideias, vão expor os seus conhecimentos, os seus pensamentos, mas sempre com base no respeito. Então, não é falar o que eu quero na hora que eu quero. Isso mesmo. Para isso, a liberdade de expressão, ela é regulada por normas de conduta, até por legislação. Vamos pensar um pouquinho? Por exemplo, eu tenho a liberdade de expressão para me vestir como eu bem quiser. Seguir uma moda, enfim, ou não. Porém, a lei não me permite que eu saia sem roupa na rua. Isso eu não posso fazer. Então, a liberdade de expressão, ela também é regulada por normas de conduta, normas que são estabelecidas dentro das sociedades democráticas. Não é mesmo? E a nossa escola tem regras. Perfeito. Isso mesmo. E a participação, professora Adriana? Como que é essa participação? Eu participo quando penso, quero expor a minha opinião, quero expor a opinião dos meus colegas estudantes, no momento onde foi marcado para conversarmos. Essa participação deve ser sempre com os outros estudantes e ainda posso chamar professores, posso chamar profissionais da escola e levar os assuntos à equipe gestora. Isso mesmo. Outro detalhe importante, a tomada de decisão. Nas tomadas de decisões, os estudantes têm voz, têm vez. É ali que eles podem participar e devem participar. Enfim, exercer esse exercício da cidadania. A participação se faz muito, muito presente quando, na escola, o diálogo é aberto. Perfeito. E é o próximo item nosso, diálogo. Como é que se dão essas relações de diálogo dentro do espaço do Grêmio Estudantil? Diálogo é discutir? Claro que não. Brigar? Claro que não. Falar o que eu quero? De jeito nenhum. Diálogo é conversar. É quando eu coloco a minha ideia frente à resolução de um problema. Isso mesmo. E outro detalhe. Nessa relação de diálogo que os estudantes vão construindo, o respeito também é base. Ah, sim. Sempre, não é mesmo, professora? Eu sempre devo respeitar a opinião do outro. Mesmo que eu não concorde, mas devo ouvir para respeitar. Outro detalhe que faz parte deste diálogo. A escuta atenta. A escuta que considera o pensar deste outro colega, que considera as ideias deste outro colega. Mais um outro detalhe. A autonomia. Gosto muito dessa palavra. Mas o que é autonomia, professora Fernanda? Ah, seria fazer o que se quer a qualquer momento, a toda hora. Mas na escola não tem regras? Claro que tem. Então, como é que é fazer o que eu quero? De forma alguma. A autonomia, os estudantes vão desenvolver dentro do espaço do Grêmio, por meio de todas aquelas outras questões que já falamos, mas a autonomia é outro detalhe importante. Ela também é regulada por regras, por normas. Por exemplo, será que o estudante dentro da escola, naquele espaço, pode tomar a decisão, dentro do espaço do Grêmio, por simplesmente aquele grupo, por exemplo, do sétimo ano, tomam a decisão de que eles não farão mais as avaliações propostas pela escola? Não. Mas eles têm autonomia para fazer. Mas tem a regra. Exatamente. Tem a regra. Estão entendendo como são as relações? A autonomia não é fazer o que quer a qualquer tempo. Não. Mas o debate, o diálogo que o espaço do Grêmio possibilita, a autonomia para buscar soluções para resolver os problemas, quais são as ideias, quais são os conhecimentos, a autonomia para buscar outros projetos, outras ações. E com isso eu vou dialogando. Diálogo, participação, autonomia. Mas para tudo isso, respeito. Perfeito. A todo momento estamos falando de respeito. Para todas essas questões, o respeito é base. É base para a formação cidadã de todo estudante. Vamos seguir mais um pouquinho. E essa responsabilidade? E importantíssima. O estudante que assume um cargo de representante dentro do Grêmio Estudantil tem uma responsabilidade imensa. Porque ele não pode fazer o que ele quer. Ele representa a maioria. O desejo, a vontade dos outros estudantes. Então ele é responsável pelas ações dele e pelo grupo que ele representa? Perfeito. Ele tem uma responsabilidade perante a coletividade daqueles estudantes. Porque ele vai buscar soluções, não apenas para a sua necessidade, para o seu interesse, mas para o grupo de estudantes que ele representa. Isso mesmo. Por isso, o cargo é de extrema responsabilidade. E isso gera comprometimento? Sem dúvida. Um estudante que utiliza o espaço do Grêmio para ser protagonista das suas ações, protagonista do seu conhecimento, precisa ser comprometido. Comprometer-se a responsabilizar-se sobre as suas ações. Mas olha que responsabilidade, professora Fernanda. São muitas. São muitas. Pertencimento, outro detalhe, outra habilidade, conhecimento importante. Pertencimento. Pertencer. Pertencer. Mas a quê? Ao grupo, ao coletivo. E como é que eu me sinto pertencente? Quando eu me sinto representado. Quando eu vejo nas ações que são propostas por aquele grupo, por aquele coletivo de estudantes, eu me sinto representado. Eu me sinto considerado. É o sentimento de pertença àquele grupo. Ou seja, fazer parte? Também. Também. Eu faço parte porque eu sou representado, porque eu posso dialogar, porque eu posso pensar junto para resolver as situações, problemas que se encontram naquela unidade. Enfim, eu pertenço. Pertencimento. Fazer parte. Isso mesmo. Me sentir parte do grupo. Isso mesmo. E o trabalho coletivo? O trabalho em grupo? Em equipe? Isso, então, resume o nosso trabalho. Perfeito. Do Grêmio Estudantil. Porque as nossas ações são coletivas. Eu, quando eu penso numa ação, pensei lá na minha diretoria. Mas eu tenho que observar se será boa para todos os estudantes da escola. Isso mesmo. Ainda que possa existir ações em prol de uma situação específica, de um, para resolver um problema de um estudante, elas são pensadas coletivamente. E é fruto do resultado de todo um trabalho em equipe que esses estudantes desenvolvem. E sempre pensando, eu posso pensar na escola, mas vai refletir no meu entorno. Então, certeza, as questões, as propostas, as ações que o Grêmio desenvolve, elas sempre, sempre consideram a realidade, os problemas, as situações que eles pretendem mudar, modificar, enfim, em prol do quê? Da melhoria daquele espaço, da qualidade. Posso dizer, professora Fernanda, que esse protagonismo vai refletir na vida do estudante, não só na escola, mas na sua vida em casa, na sociedade? Sem dúvida, sem dúvida. Esse reflexo da convivência na escola, da solução para solucionar problemas, enfim, impacta, sim, na minha vida particular, na minha vida, na sociedade, na minha vida com a minha família e por aí vai. Portanto, professora Adriana, uma forma de exercer o protagonismo é participando do Grêmio Estudantil. Porque o Grêmio Estudantil é um local de voz e vez. Perfeito, isso mesmo. Agora vamos avançar mais um pouquinho na nossa conversa. E nós temos um áudio, um vídeo, na verdade, muito interessante, em que a chefe da sessão da gestão de programas institucionais do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE do Paraná, Marina Tsuyogawa, vai trazer a importância, porque o Grêmio Estudantil, o Grêmio Estudantil, enquanto espaço que desenvolve estudantes protagonistas. Atualmente, os currículos escolares são mais amplos e nos permite trabalhar de forma mais aprofundada a formação de competências para a cidadania. E por meio dessas parcerias, como essa estabelecida entre o Tribunal Regional Eleitoral e a Secretaria da Educação, a gente consegue ver essa formação cidadã acontecer na prática. Por meio da interlocução com os conteúdos escolares, de forma interdisciplinar, a gente vê essa formação de competências para o exercício da cidadania. E o jovem estudante, seja do primeiro ao quinto, seja do sexto ao nono, ele é o grande protagonista dessa ação. Ele tem a oportunidade de aprender o seu papel como cidadão, como eleitor, para melhorar a vida da população, para ter melhores decisões políticas, para definir os rumos da sociedade por meio da sua ação política. Logo, esse protagonismo está exercendo um papel muito importante na formação de futuras sociedades. A gente está trabalhando para formar não só um futuro eleitor melhor, mais consciente, um eleitor melhor, consciente do seu papel, mas também melhores candidatos e melhores políticos que estarão saindo dessa base que se forma a partir de uma parceria muito importante para a educação política. A partir do que acabamos de assistir, professora Fernanda, podemos pensar que o Grêmio é um espaço que cria no estudante vontade de participar, refletir sobre os assuntos que chegam a eles, que eles podem sentar, conversar, dialogar e levar propostas aos professores, a equipe gestora e, quem sabe, até mesmo a comunidade em geral. Esse espaço faz com que o aluno desenvolva-se, crie vontade de mudar, participar muito ativamente, porque também, professora Fernanda, é muito fácil ficar reclamando, né? É verdade. Porque a escola é ruim, o nosso recreio não tem música, não tem esporte, não tem bola. Por que não? Olha, diretora, este é o nosso problema. Quem sabe podemos fazer uma roda de conversa, uma roda literária, fazer um jogo esportivo. Esse espaço de participação começa no Grêmio. Perfeito. Nos debates, nos momentos de reunião, nos momentos em que se pensa em propostas, em que se pensa em ações. Perfeito. A reflexão, as discussões, a resolução de problemas. A Mario Gawa trouxe exatamente isso, essa possibilidade de refletir, de vivenciar esse espaço, que é um espaço de vocês, que é o espaço para o exercício da cidadania, para a prática democrática. E vejam bem como isso vai interferir quando vocês adultos forem. Eu posso falar, então, que é a minha primeira experiência política? Perfeito. O espaço do Grêmio Estudantil é o nosso primeiro contato político, porque aprendemos a dialogar, aprendemos a entender as ações, a compreendê-las na prática, e outro detalhe, a reivindicar. Se a proposta daquele Grêmio, daquele grupo de estudantes, não foi posta em prática, eu posso ou não cobrar deles, enquanto outra estudante? Discutir, ouvir, negociar. Isso mesmo. É um espaço riquíssimo para todas essas aprendizagens. Porque é onde o estudante vai criar toda uma estrutura, todo um pensamento, e vai se tornar um protagonista. Perfeito. Protagonista da sua ação, protagonista do seu pensamento, é o estudante que busca, que vai atrás, e, consequentemente, não vai poder se tornar um estudante alienado, que não busca soluções, que não estuda, que não se importa com os problemas dos outros. Muito pelo contrário, é nesse espaço de participação que o Grêmio Estudantil possibilita esse desenvolvimento, esse protagonismo, essa vontade de querer fazer, de fazer a diferença, de exercer a sua cidadania. Então, no Grêmio Estudantil, se faz o protagonismo acontecer. Perfeito. Olhem outro detalhe. Que tal conhecermos momentos de protagonismo estudantil na escola? Ótimo. Já temos experiências lá nas nossas escolas. Isso mesmo. Vamos caminhar um pouquinho, então, para conhecermos. Olhem conosco. Ações de conscientização, Outubro Rosa e Novembro Azul. Aqui, a escola Erlei Mel, representada pelo Grêmio da sua escola, por esses estudantes, inspiraram-se nas ações do Outubro Rosa e do Novembro Azul, e os estudantes organizaram momentos de palestras, justamente para a conscientização, a importância de ações conscientizadoras. Do que eu ouvi falar, eu trago para a escola, para conversarmos, para melhorar a informação que temos. Isso mesmo. As questões em relação ao conhecimento. e, por falar nisso, vocês sabem o que é o Outubro Rosa e o Novembro Azul? Costuma sair na mídia, é uma campanha muito grande de prevenção, ou não é verdade, sobre o câncer? Enfim, esses debates, essas questões que estão postas na sociedade, são trazidas para o interior do Grêmio, para um espaço em que é possível desenvolver o que mesmo, professora Adriana? O protagonismo. Protagonismo. Ser autor da sua ação, da sua prática, do seu conhecimento. Então, vamos mais um. Parcerias dentro da escola. A feira do livro. O que aconteceu nessa parceria, professora Adriana? O que a escola fez? A escola teve a ideia, precisamos incentivar, ler mais. Mas, para que o meu estudante leia mais, eu tenho que disponibilizar livros. O que foi feito para incentivar a leitura na escola? Os estudantes, do primeiro ao nono ano, buscaram doação de livros literários, com o intuito de promover trocas entre eles. Promover o espaço de leitura no espaço escolar. O que nos faz pensar? Estou desenvolvendo ações para melhoria do meu espaço escolar, do meu aprendizado, professora Fernanda. Isso mesmo. E essa foi uma ação muito interessante que aconteceu em 2018. lá na escola Maria Clara Brandão Tesseroli. Então, os estudantes se envolveram e participaram do clube do livro, mais o Grêmio Estudantil. Então, foi uma parceria para desenvolver essa ação. Essa ação da Feira de Livros. Então, essa feira, além de promover a troca, também promoveu que os estudantes lessem mais? Com certeza. Tivessem contato com uma infinidade de literatura. E isso é muito importante. Será, professora Adriana, que ler, que entrar no mundo literário, desenvolve protagonismo? Com certeza. Nossa! Com certeza, professora Fernanda. Muito mais repertório, diversidade de livros, de enredos, de histórias, de gêneros literários. E aqui, professora Fernanda, todos participaram na escola. Todos os alunos, inclusive profissionais da escola, também. Olha o desenvolvimento de uma ação e o resultado que ela promove. O envolvimento de todos. não só dos estudantes do sexto ao nono, mas dos estudantes do primeiro ao quinto. E dos profissionais ainda. Gostinho por ler, gostinho por ler mais. O que que hoje eu peguei, daí eu li o livro. Eu já posso trocar esse livro de novo. Isso mesmo. Nossa, gente, é uma ação muito rica. Todas as ações que o Grêmio Estudantil desenvolvem procuram exatamente por esse caminho. Promover trocas, promover resolução de problemas e, consequentemente, desenvolver o protagonismo dos estudantes através da participação. Perfeito. Do diálogo, do contato com o conhecimento, que é muito importante. Aliás, a escola é o espaço para isso, não é mesmo, professora? Com certeza. Então, vamos lá. Outro exemplo aqui. Momentos Esportivos e Sociais para Integração. Como os estudantes gostam de esportes. Não é verdade? Ah, mas aí eu sou o bom de bola. Será que é só isso para você refletir? Ah, eu sou o bom, então eu jogo, eu faço time, eu monto a regra? Claro que não. Vamos lembrar. O Grêmio Estudantil representa os estudantes. Então, representa a diversidade nesses momentos todos. Então, veja bem, se o Grêmio organiza um momento esportivo, um momento social para a integração, ele deve ou não considerar o que os estudantes estão querendo, o que os estudantes estão pensando? Mas então, aqui pensando, professora Fernanda, se eu não jogo vôlei, se eu não jogo futebol, eu posso participar do que, então, nesse momento esportivo da escola? Ah, isso é algo que precisa ser dialogado, discutido, debatido entre os estudantes. Será que os momentos esportivos e sociais precisam ser somente com esse tipo de esporte, de jogo? Muito bem. Pode ser um jogo de xadrez, jogos de tabuleiro, jogos de tabuleiro, desafios, isso mesmo. Não é preciso apenas esportes com bola. Perfeito. Eu posso também criar muitas situações como confeccionar pipas, bonecos e bonecas. Isso mesmo. E essa foi uma ação que a escola desenvolveu, na verdade, o Grêmio Estudantil, em parceria com a equipe gestora da escola, desenvolveu lá na Erasmo Piloto, em 2017. Então, a convivência com o grupo, com os diferentes grupos, as relações todas que se desenvolvem nos momentos em que existem aqueles jogos, a ideia, professora Adriana, de aprender a perder, aprender a ser um bom vencedor. Estava aqui pensando justamente nisso. No jogo, muitas vezes, não vou ganhar apenas, também vou perder. e como esse perder me faz aprender? Sem dúvida. Vou ficar chorando? Claro que não. Vou ficar emburrada? Não precisa. Vou partir no braço com quem ganhou? Opa, opa. É o espaço do respeito. Do diálogo? Do diálogo. Então, posso dizer que no jogo, na participação esportiva, o aluno vai conversar? Vai. dialogar? Sim. Entender que tem voz e vez, mas tem regras? Isso mesmo. E as diferenças de todos os estudantes, elas também são consideradas. É ou não é verdade? Ou todos os estudantes daquela unidade, da Erasmo Piloto, são iguais? Não. de forma alguma. Seria muito chato também. Imaginem, né? Todos os estudantes iguais, todos os estudantes certinhos demais, então algo estaria errado nesse espaço. Exatamente. Porque o espaço é de convivência e de convivência dos diferentes. Dos estudantes. Isso mesmo, das diferenças. e até nesses momentos esportivos e sociais, se tivermos estudantes que fazem uso de cadeira de roda, por exemplo, eles precisam ser considerados ou eles não vão participar. porque esse é um espaço de diversidade, pluralidade. Então, na minha ação, eu tenho que pensar em todos e em cada um. O que aquele aluno precisa para participar também? Isso mesmo. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Divulgação de notícias e informações junto à escola. Outra função, outra ação que o Grêmio desenvolve e que é muito, muito importante. Então, como que o Grêmio pensa, esse grupo de estudantes pensa em divulgar as suas ações, em divulgar as suas propostas, em divulgar os seus resultados das ações? Porque cabe ao Grêmio divulgar o seu planejamento e todas as ações que ele vem fazendo e sempre com uma informação correta, precisa, verdadeira. Isso mesmo. Então, existe a rádio escola. Vocês, na escola de vocês, vocês têm uma rádio escola? Jornalista Mirim. Vocês têm jornalista Mirim? Olha como esses dois são muito importantes. Esses projetos ajudam o Grêmio a divulgarem as suas ações. Perfeito. A rádio escola, além de auxiliar nessa divulgação das ações, das informações, olha o quanto de protagonismo ela desenvolve em seus estudantes. Será que falar na rádio da escola pode ser um momento para se falar qualquer coisa? Não. Tudo é planejado. tudo é pesquisado. Pensado também. Tudo é pensado. E precisa atender o que mesmo? As necessidades daqueles estudantes. Qual é o objetivo daquela fala na rádio escola, por exemplo? Vão divulgar alguma ação? De repente, um concurso de poesia? Uma feira? Uma apresentação de teatro? Um convite? Uma roda de conversa? Então, são todas ações que precisam ser planejadas no momento em que se utilizar essa rádio escola. E o jornalista, Mirim? Da mesma forma. Quais são as perguntas que esse jornalista vai fazer? Para o meu entrevistado? Exatamente. Será que isso não deve ser planejado? Que parceiros? Exato. Que parceiros para o Grêmio. Porque é nesta hora que eu vou buscar parcerias para divulgar nosso trabalho enquanto Grêmio Estudantil. Isso mesmo. E foi exatamente isso que as nossas escolas, algumas das nossas escolas que possuem o Grêmio estão fazendo. E como isso desenvolve o que mesmo, professora Adriana? o agonismo. Perfeito. Toda essa relação com o diálogo, com a resolução de problemas, com a busca do conhecimento para resolver esses problemas, a busca de estratégias, essa consideração, o respeito, com a liberdade de poder expressar o que se conhece, o que se acredita, no que se pensa. Não é verdade? Tudo isso com muito respeito. Perfeito. Isso é protagonismo. Então, agora chegou aquela hora. A hora em que você vai anotar o que refletiu. Isso mesmo. Diante de tudo que nós conversamos até agora, o que você tem para nos dizer? E vai nos dizer por meio da sua escrita, hein? Olha lá. Agora é a sua vez, estudante. Anote no seu caderno o que define um estudante protagonista. Quantas coisas aqui falamos. E quanta responsabilidade com essa anotação, hein? E quanta coisa você também acha que está pensando. Isso mesmo. E a outra questão, professora Adriana, o que você quer melhorar na sua escola? mas nós temos absoluta certeza que sempre tem algo dentro da nossa escola que pode melhorar. Pode ser melhorado, pode ser modificado considerando todas as regras, considerando todos os princípios que regem essa discussão aí do Grêmio. então agora o que é que vocês vão fazer? Nós daremos um tempo para que vocês possam registrar o que que vocês pensam a partir dessas duas questões. das duas questões. Música Vamos lá. 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 Pensando aqui, professora Fernanda, quanta coisa me veio na cabeça. Eu, lá na escola, pensando na minha turma, no meu corredor, na minha escola, no recreio. Pensei tanta coisa. Quanta coisa pode ser mudada, né? Pode ser melhorada. E eu pensando, né? E tem esse canal de participação, né? O que o Grêmio, né? Como é que eu posso fazer? No diálogo, né? Meus pares, né? Na reunião do Grêmio, na reunião do Grêmio, né? nas assembleias. As assembleias. são espaços, né? E, né? E, né? E, né? E, né? Eu, né? Eu, né? Eu, né? Eu, né? Eu, né? podemos mudar. Só que quando eu represento o meu grupo, eu represento a escola. Isso mesmo. E aí esse argumento que o estudante vai utilizar, ele precisa ser muito bem pensado, muito bem construído. Porque ele representa aquele coletivo de estudantes. Então, olhem só. A inspiração para uma ação protagonista nasce da vontade de mudança. A possibilidade de mudança da realidade nasce com a sua ação. Professora, vamos agir? Vamos agir então, estudantes. Estudantes, sejam protagonistas das ações de vocês mesmas. Isso mesmo. Continuamos as nossas reflexões. Continuem daí e até a próxima. Até a próxima.